Olá meus amores, hoje a vovó está trazendo para vocês esse maravilhoso detergente de vinagre olha que coisa mais linda gente, eu estou apaixonada eu me inspirei no canal Sabão Sabão para fazer essa receita se eu estiver falando o nome do canal errado, me perdoem eu vou deixar na descrição o link do canal, tá bom? então se você chegou aqui agora, mas ainda não é inscrito no canal está esperando o que meu amor? se inscreve no canal da vovó esperta toca o sininho para você ficar ligadinho nas receitas e nas dicas do canal e agora, sem mais delongas, bora lá para a receita para a nossa receitinha de hoje nós vamos precisar de 200 ml de vinagre de álcool 150 ml de soda líquida, se for soda em escamas você vai usar 100 gramas em 150 ml de água fria 200 ml de óleo eu estou usando óleo limpo, de preferência para óleo limpo para a receita ficar bem bacana e 500 ml de detergente vamos precisar de 1 litro de água fervendo aqui eu vou colocando o óleo 200 ml de óleo e a soda e vamos bater bem bom amores, eu dei uma paradinha aqui porque eu fui pegar um ingrediente que eu esqueci, tá? que são 100 ml de álcool etanol vovó, eu não tenho etanol então você vai colocar 200 ml de álcool de mercado, tá bom? procura que seja o álcool mais forte que você tiver aí vamos colocando e mexendo agora vamos colocar 1 litro de água fervendo e continuar batendo a água tá aqui, tá gente? 1 litro vamos mexer bem colocar mais 1 litro de água para ferver para colocar aqui enquanto a gente mistura bem enquanto a nossa água ferve nós vamos colocando o detergente e mexendo bom amores, se vocês notarem que ele está assim olha como é que ele parece que está tolhado vocês vão colocar mais 100 ml de álcool olha como ele ficou aqui, né? pode acontecer, tá bom gente? não quer dizer que a receita não vai dar certo vocês coloquem mais 100 ml de álcool se for o caso, tá? olha só, vou colocando e mexendo vamos mexer bem tá bom? que quando a água fervendo vier vai desmanchar esses gruminhos todinho tudo depende da mexida você tem que mexer bem para dar certo tá bom? não se preocupem eu gosto quando acontece isso porque eu posso mostrar para vocês o que fazer, né? se acontecer em casa com vocês vocês podem ver que olha só ele está indo com restinho mas esse restinho que não dissolveu a água fervente vai dissolver, tá? tem que ser a água bem fervendo olha só gente olha lá, cadê? não ficou se você estiver batendo no mix só os 200 ml de álcool já vai tirar todo aquele talhado tá vendo? isso é coisa que pode acontecer no sabão não se desesperem e anotem essa dica tá bom? dê um talhadinho você coloca o que? mais álcool porque o álcool às vezes não foi suficiente para chegar no ponto de sabão então agora vamos colocar um litro de água fervente mais um litro olha a cagadinha que a vovó fez aqui, ó depois tem que lavar tudo pensa que é fácil? bora lá colocando a água e mexendo, tá? esse é um detergente muito bom que vai sair muito em conta para você aí na sua casa fazer para usar e para vender tá bom? vou bater com o mix mais um pouquinho gente porque eu bato bastante porque o segredo é isso aqui ficar bem misturado tá bom? olha aqui, ó deixa eu tirar aqui olha, não tem mais nenhum nenhum talhado, tá? agora nós vamos colocar dois litros de água fria para dar o choque térmico aqui que maravilha, né? e aí já estamos usando quatro litros de água ao total, tá? vamos colocar agora o vinagre, tá? e mexer bem aí agora se você quiser colocar um corante você pode colocar tá bom? e aí vocês sabem como eu sou, né? então eu vou procurar um corante ali amarelinho para ficar bem bonitinho corantezinho amarelo aqui que eu vou usar ele detergentezinho que fica um pouquinho amarelo não muito, né? vai ficar tipo um detergente neutro mas ele não é neutro ele é de vinagre e agora vou mexer por uns cinco minutos e vou deixar ele descansando e esfriando então eu vou parar aqui e quando eu tiver descansado eu volto com vocês até daqui a pouco mais bom, amores estamos de volta com o nosso detergente olha que maravilha olha olha que gel, tá? deixa eu pegar uma vasilhinha aqui para vocês verem como está gel esse cara olha aí, gente e aí fica a critério de vocês se vocês querem colocar mais água ou não olha como que fica a vasilha fica pesada pesada eu vou colocar mais um litro aqui por enquanto e vou misturar bem vou passar para uma outra vasilha porque aí fica melhor né, gente já está aqui na mão vou passar para essa vasilha aqui para a gente dar continuidade eu vou raspar isso aqui com pão duro tudinho ó que é gel mesmo aqui para vocês terem uma noção de como que está eu vou passar para cá e glória a Deus caiu a nossa colher caiu aqui e aí olha como que está esse nosso detergente lembrando que a grossura vai ficar ao seu gosto eu vou colocar mais um litro de água porque está muito grosso para mim vou colocar mais corante porque eu sou dessa eu gosto de cor então vou colocar mais corante amarelo e aí olha está pronto o nosso detergente potente de vinagre esse é um detergente de soda maravilhoso olha só é de espumar pela boca quando a gente vê comida a gente baba e quando a gente vê sabão a gente espuma olha isso olha que lindo gente olha eu vou colocar mais um litro de água gente porque está muito grosso mas continue aí vocês vão colocar a quantidade que vocês quiserem não se acanhem eu não me acanho vou colocar aqui vou ir colocando se vai dar um litro eu não sei vamos lá coloquei uns 500 ml até agora deixa eu mexer para ver como vai ficar então amores olha aí é isso eu vou colocar nas garrafinhas e vou voltar mostrando para vocês quanto nos rendeu bom amores estamos de volta vamos fazer o teste de espuma olha não tem espuma nenhuma nada tá vou colocar aqui vou pegar aqui essa raspinha olha que maravilha né gente olha olha que maravilha que espumeiro que isso faz eu coloquei nos vidrinhos de detergente alguns nos vidrinhos de detergente e alguns em garrafas de 2 litros vai acabando a gente vai recarregando olha que maravilha olha a consistência muito bom né então aqui vocês já estão vendo o teste de espuma eu vou dar uma paradinha vou tirar as coisas daqui e vou trazer a quantidade que nos rendeu tá bom 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 amores essa é a quantidade de detergente que nos rendeu 2, 4, 6, 7 litros e meio de detergente de vinagre é uma ótima economia é um detergente bem concentrado que serve pra você lavar a louça dar brilho nas panelas também por causa do vinagre e é uma grande economia tá com apenas alguns ingredientes nós conseguimos fazer um detergente de altíssima qualidade e é um preço bem camarada né então se joga nessa receita tá não deixa de fazer curte comenta compartilha nas suas redes sociais se você gostou deixa aqui o seu comentário tá bom para que eu venha saber que você está gostando das nossas receitinhas então amores é isso eu espero realmente que vocês tenham gostado porque eu amei tá bom um beijo fiquem com Deus e até a próxima beijo gente tchau tchau